Deputado Chico Machado que preside os trabalhos desta sessão, nobres deputadas e nobres deputados, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Enquanto parlamentar eu for, defenderei de todas as formas possíveis a melhoria da condição de vida do povo. A melhoria da condição de vida daquele que trabalha para garantir de forma honesta o sustento da sua família. É inadmissível a forma como essa mensagem chega aqui, inadmissível ainda a forma como determinados oradores aqui me antecederam para defender esse tipo de proposta, uma proposta invada de voracidade do capital, capital selvagem. É isso que de a gente ver e ler exatamente nesta proposta. Eu gostaria de chamar a atenção para os companheiros deputados e deputadas desta casa, para a lista que traz exatamente esse projeto. Catadores de material reciclável, catadores de lixo. Agora veja bem, impedir que esse cidadão trabalhador tenha condição de melhorar um pouco a sua vida. Porque quem conhece, quem anda agora, agora, neste momento, dê uma volta aí no entorno da Assembleia Legislativa para ver onde que os catadores de papel estão. Debaixo das marquises para passar a noite, exatamente porque não tem dinheiro suficiente e necessário para ir para as suas casas com o que ganhou durante o dia, catando o papel. Então, impedir que haja uma melhoria na condição de vida desse servidor. Mototáxi doméstica. Olha, sinceramente, é olhar aqui esta lista. Às vezes eu fico pensando, será que o pessoal, lavador de veículo, guardador de veículo. É essa lista que contém exatamente esta matéria. E aí vem dizer que esses profissionais, esses trabalhadores, deverão passar dois anos sem ter exatamente um aumento nos seus salários. Isto é de uma perversidade que não tem tamanho. E não é com isso daqui que vai recuperar a economia do estado do Rio de Janeiro. É balela. Também não é com isso daqui que vai aumentar o desemprego no estado do Rio de Janeiro. Não, muito pelo contrário. Se nós dermos aumento salarial para que essas pessoas passam a ter uma vida minimamente digna, com certeza pode ficar certo que a economia do estado do Rio de Janeiro começará a melhorar. Por quê? Porque eles se tornarão consumidores, aumentarão a sua capacidade de consumir. Se aumenta a capacidade de consumir, automaticamente aquilo que é consumido tem que ser produzido. E aquilo que é produzido é produzido exatamente por empresas, por fábricas. Então isso daí é o que você chama revitalização da economia no estado qualquer e nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Revitalizar a economia não é pegar determinados segmentos profissionais, aqueles mais humildes, aqueles mais simples. E simplesmente tentar retirar daí a condição para fazer com que a economia se vitalize novamente. Não é isso daí. É totalmente um grande engano. E eu gostaria de chamar a atenção. Gostaria que quem vier discutir aqui a matéria, que por favor, dê uma olhada exatamente na lista dos profissionais que estão listados. aqui nesta matéria, nós não podemos de forma alguma conceber que simplesmente aquele trabalhador da construção civil, o trabalhador auxiliar de creche, quer dizer, é uma luta permanente destes trabalhadores, uma mobilização, lutam para se organizarem no sentido de, com força acumulada, defender aquilo que é direito deles e ter minimamente uma vida digna. É isso que está se querendo. É isso que essa casa tem que defender. E não defender cada vez mais a piora da condição devida destes trabalhadores. Trabalhadores humildes, trabalhadores simples, por isso mesmo com baixa capacidade de organização e mobilização para fazer as suas reivindicações. Não são reivindicações apenas justas, acima de tudo, são reivindicações legítimas. É isso que esta casa aqui tem que garantir. A preservação e melhoria da condição de vida do servidor, do profissional, daquele que realmente trabalha para fazer com que esta cidade tenha uma condição de vida, oferecer aos seus moradores também bem melhor. É isso daí o que nós queremos, é isso daí o que nós desejamos. Portanto, senhor presidente, nobre deputado, Chico Machado, queria dizer, concluindo, um apelo que eu faço, às deputadas e deputados desta casa, no sentido de ver a lista dos servidores que contêm a matéria, cujo objetivo da proposta do governador é exatamente deixar esse pessoal dois anos simplesmente sem reajuste. Há várias formas de acabar com a pobreza. Nós, por exemplo, defendemos que acabar com a pobreza significa você reduzir as desigualdades sociais. E isso daí passa exatamente por uma redistribuição melhor e diferente da renda que existe no nosso país. Mas tem outras pessoas que acham que acabar com a pobreza é exatamente com propostas desse tipo. Sabe o que isso aqui significa? Que dois anos depois não deve mais existir catador de papel, porque todos eles já morreram. Não deve existir mais auxiliado em creche, porque todos eles já morreram. Então está acabando com a pobreza. Deve ser essa lógica que está exatamente permeando e essa lógica que está comandando exatamente a feitura deste projeto. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. E faço esse apelo e quero que realmente seja lida aí a lista dos profissionais que estão aí condenados a morrer daqui a dois anos.